A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi por volta dessa altura Eu comecei a fazer vlogs e jogos A minha PC não rodava nada Merda nenhuma Eu não fazia streams, não fazia nada Gravava aqueles joguinhos de merda que a malta jogava Que se irritava, estás a ver? Tipo o Flappy Bird Sim, 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 o Gold Simulator O Gold Simulator, juro E Minecraft então Eu comecei com Minecraft Também foi por aí que eu comecei Foi muito cena de vlogs e maquilhagem Nunca foi muito essas coisas Pois entretanto começaste a namorar com o Com o Manowski Com o quem? O Manowski Ah, o Manowski é, o Manowski E... Nós fizemos as pazes há um tempo Só que depois eu soube umas coisas que não gostei Portanto não... Traiu quantas vezes? Quanto mais longe... Conta tudo, conta tudo, por favor Eu preciso mesmo dessa informação Manda para o ar mesmo que não saiba Traiu quantas vezes? Mas traiu alguma Consegues ver o tamanho? O que? O Thiago Alves e Ketner Isso é mentira Não, é mentira Estou a gozar Estou a gozar Estou a gozar Não, ele é que está a meter fogo nisto Ele é que está a ver É isto que ele quer Não diria, não diria que o Thiago Alves e Ketner Estou brincado Nós como tu disseste que descobriste umas coisas Que ficaste bem atrás Não, isto é há pouco tempo Então eu não namoro com ele há alguns bons anos Há uma boa carrada de anos Uma cena que eu gostei boé Foi que lembro-me boé bem Quando ele começou a namorar com outra rapariga Eu não me lembro-me boé bem